Bom dia, uma pedra com a cara, aliás, com o cabelo podre, podre enfim, hoje é quarta-feira E o que mais? Tô acordada desde umas sete e pouca da manhã, porque meu corpo faz isso, entendeu? Ele gosta de acordar às sete da manhã Aí, o que mais? Sem edição do vídeo, eu terminei de editar o segundo vídeo de uma atividade, não, o segundo vídeo do Uruguai E agora eu estou editando o terceiro, pra eu terminar de editar todos eles hoje E é isso, tá? Ai, é assim, aparentemente, reservamos um cruzeiro Foi o início de um sonho, deu tudo errado, deu tudo certo Ou, tá tentando dar tudo certo Mas enfim, a gente... Ai, gente... Queria... A gente comprou... Comprou... Ai, tem um rolê lá da Costa, que tu reserva o preço, segura lá o preço por... É... Uma semana, e aí tu pode pagar depois dessa uma semana, pro preço não mudar E foi o que a gente fez, tá? Foi o que a gente fez Então... Temos aí um cruzeiro... Reservado E, aparentemente, a gente só vai descobrir se vai dar tudo certo pra alguma coisa que meu pai precisa Pra mim é... É... Eu não tenho problema nenhum Pra mim é certo que eu consigo Mas, pro meu pai tem alguma coisa que ele tem que resolver antes de... Não sei o que Não sei o que... Não sei o que... Enfim... É... Enfim... Mas pra mim tá certo Mas a gente só vai descobrir se vai dar certo, sei lá... Segunda-feira, terça-feira, sei lá... Alguma coisa assim, tá? E é isto... E é isto... Mas agora... A minha mãe disse que eu tô... Um pouco mais feliz agora Apesar de que, né... Como eu falei... Não estamos com certeza que tá tudo certo Então... Né... Meio foda Mas tudo bem, tá? Tá... Tá... Tá um pouco mais encaminhado Né... Então, rezemos É... E é isto... Agora eu tô falando que eu tô mais feliz Feliz... Feliz... É... E sei lá o que mais tá acontecendo na minha vida Que eu tô... Surtado com qualquer coisa Mas tudo bem Eu... Ai, amanhã tem... Hoje eu quero terminar de fazer isto aqui E... Mas... Tá sujinho... Ai, amanhã... Eu tenho... Coisa do trabalho A gente vai fazer o... Nosso... Provavelmente o último... Offsite... Ainda com muguets Que vai ser... No Fabia E é isto... Eu tenho que decidir se eu vou... Devolver... Meu vestido da China ou não Eu queria devolver e talvez pegar um... Número maior Alguma coisa assim... Eu não sei se eu vou usar ele do jeito que ele tá... Eu não queria... Tipo... Dinheiro gasto fora Então eu vou ver o que que eu vou fazer Enfim... É isso... Ela resolveu virar um maquiquinho nos últimos dias Tudo bem, né? Ciclete... Tudo bem... Tudo bem, filha Uh... Puta merda... Hehehe... Ai... Tá... Ah... E verde... Achei... Tu vai ficar aí dormindo, filha Não dá pra te deixar... Também aqui embaixo É que eu não consigo ficar te segurando assim... Ah tá... Tu vai ficar assim... Por... Por vontade própria... Ai... Fica bom aí... Vai doer meu ombro daqui a pouco, né? Mas tudo bem... Eu aguento um tempinho por ti... Tudo bem, filha... Tá tudo bem... Ai... Ai... Minha plaquinha... Até... Aqui... Eu achei que foi depois... Eu acho... Ah não... Tá absurdo... Olha... Bom dia... Eu não aguento aqui, mas tudo bem... Bom dia... Tá... Estou arrumadinha... Hoje é quinta-feira... Estou em Porto Aire, né? A vida... A vida... Ela vai... Pulando tipo... Igual pipoca numa... Numa coisa da minha vida, mas tudo bem... Tá... Mas... Estou em Porto Aire... Hoje tem off-site do trabalho... E a gente vai pro Forbeer... Agora... Agora é 11h20... Mais ou menos daqui... Depois eu vou pegar o Uber pra lá... E... É isto... Eu tô terminando de arrumar minhas coisas... Vou botar na bolsa... O que eu vou levar... Vou levar o Jenga... Vou levar uns... Papel e umas canetas... E... Vamos ver o que a gente vai fazê-la hoje, né? Ai... Botei o cortuninho que eu ganhei da Paulinha... Hehehe... Enfim... Estou usando bastante... Aparentemente... Meu vestidinho... Eu... Veio das coisas da Shein... Que chegaram semana passada... Ele é um... Sei lá... Salopetezinho... Macacãozinho... Não sei explicar o que é isso... E... O... Uma blusinha... Que ele também é da Shein agora... Mas enfim... É isso... Meti um óculos de sol no meu óculos de grau pra... Porque vai tá sol... Eu acho lá... Espero que a gente sente na rua... E é isto... E talvez seja por isso que o povo acha que eu não trabalho... Meu Deus... Tem um cabelo que... Ai... Ai... É meu próprio... Não caiu não... Enfim... É isso... É um unicórnio... Enfim... É isso... Bom dia... Eu e o famoso moratão de pintar o cabelo... Porque sei lá porque que eu botei ele... Foi o primeiro que eu achei e eu botei... Tá sujo... Tem que lavar... Enfim... Olá... Sexta-feira... Aparentemente... Mas essa semana tá caótica... Mas tudo bem... É... Hoje é sexta... Tô trabalhando acho que desde as vinte pra sete... Vinte cinco pra sete... Eu morro assim... E... É isso... Tô liberando um vlog... Primeiro vlog do Luoy... E... Tem que tomar... Minha B12 ainda... E vou... Ai... Acho que eu vou sair pra jantar... Tô comendo um burger... Tô comendo um burger... Tô comendo um burger novos... E é isto... Tá... É isso... Acho que vou lavar o cabelo também... Eu não lavei ele ontem... Eu lavei ele só corta... E eu não tava afim de lavar ele hoje... Só que ele tá caótico... Todo caótico... E não tá nem tipo... Ai... Só o olho roso... Que dava pra passar um shampoo seco... Tipo... Ele tá todo... Zoado nas pontas... Já tava meio ontem... Seriamente... É que eu lavei ele... Acho que eu peguei chuva... Depois de lavar... Peguei... Eu tô um pouco confuso... Ou não... Na real... Acho que eu não peguei chuva... Sei lá o que que aconteceu, tá? Não sei... Não... Eu não peguei chuva ontem de manhã... Eu peguei neblina... Foi isso... Tá? Lembra aí... Peguei neblina... Aí meu cabelo ali se... Se ondula... Enfim... Enfim... Eu tô... Eu tô... Eu tô cansada... Uma parte de mim já tá arrependida de ter... Marcado coisa pra jantar de noite... A real... Eu tô arrependida, eu acho... Será que eu desmarco? Eu tô cansada... Eu não sei... Eu já comi hamburguer ontem... Será que eu desmarco? Caiu o questionamento... Eu tô cogitando fortemente de desmarcar... Eu tô com preguiça... Eu tô com preguiça... Eu tô com preguiça... Se eu desmarcar... Eu poderia ir pra Baiba hoje... Eu sou surta... Poderia ir pra Baiba hoje... Porque não... Amanhã de manhã... Eu poderia ir de ônibus... Ao invés de ir de... Ficar trabalhando... É... Eu fiquei entrando na manhã de ônibus... Amanhã de manhã... Porque daí eu teria que ficar esperando ônibus... Perto da Farrapes... No... Num horário que não tem quase movimento... Daí fica ruim... Enfim... Tô pensando... Agora eu tô pensando... Ai... Ai... Nossa... Eu acho que acordei de bad... Acordei tipo... Surtada da vida... Sem querer... Sair... Meio meio... Surtada... Eu acho que eu vou colocando a sala... Sincertamente... Já saiu ontem E eu sei lá, vou outro dia Eu acho que eu vou cancelar Enfim Depois eu decido Temos aqui um barulho de jogo de fundo Uma camiseta que eu uso de pijama Que é do meu pai, no clube vivo E é isso, entendeu? É isso, hoje é domingo Ontem Ontem eu tive aniversário Eu fui no aniversário Do Pedrinho e da Isadora Esses mini gêmeos, fofos Foi pra Canoas Depois de esteios Mas fui com voinha Tão fofos, enfim Enfim, adoro fazer diferença E Daí eu cheguei em casa, não fiz mais nada Daí hoje eu fiquei vendo coisas de cruzeiro de novo É isso que eu vejo na minha vida Não sei se contei, tá? Mas a gente comprou um cruzeiro A gente comprou as passagens aéreas já na sexta A gente já pagou o cruzeiro na sexta A gente já contratou o transfer dos aeroportos Para o porto de Santos Enfim, comprou tudo, certo? E eu queria aproveitar que eu estou aqui e mostrar as coisas que eu comprei da Shein Que eu acho que eu não mostrei Que eu acho que eu não mostrei Essa impressão Eu acho que a gente tem que colocar o meu Tá, vai ficar assim É que eu acho que eu não mostrei, tá? Não tem tudo aqui Porque tem coisa que eu já não tenho que estar lavando Então vamos ver, tá? Temos o primeiro Vamos ver se aqui Uma saia Assim, para o lado certo dela Acho que é assim É, assim A sainha Porque eu queria essas sainhas mais Suídinhas, assim, bem confortáveis Daí eu comprei essa sainha, a gente disse Serviu certinho Talvez ela tenha ficado um pouquinho mais comprida do que eu gostaria Então eu acho que eu vou experimentar as roupas de novo E ver se eu quero diminuir a altura Porque eu basicamente experimentei só para ver se servia na cintura certinho, sabe? Mas eu teria que diminuir Talvez eu gostaria de diminuir um pouquinho ela no comprimento Tem este vestidinho aqui Perfeito, assim Serviu certinho Eu tenho que saber também se eu vou querer diminuir um pouquinho ele aqui embaixo Porque ficou um pouco mais perto do gelo do que eu acho que eu gosto Mas esse aqui Ih, eu tenho que dar Ele é assim de alcinha E eu tenho que dar um pontinho aqui Porque ele fica abrindo por causa do meu peito Tá? Mas enfim Nada que eu não tenha que ter feito Já não tive que fazer alguma outra coisa Aí tem Esta Não, esse não é Essa blusinha aqui, ó Nossa, essa aqui é perfeita Ela é transparente Então Eu só usá-la com cintura beige Mas De resto, olha Serviu Ficou ótimo É Que é esse croppedzinho aqui Preto E eu comprei um branco também Saco branco Já tá lavando Que eu já usei, tá? Mas comprei esse E aí eu comprei só um branco e um preto Porque eu queria saber como é que ele ia ficar Talvez Quem sabe Eu compre mais cores dele Mas eu particularmente gosto de coisas brancas e pretas que combinam com tudo Então Eu comprei só esse Aí tem Este, sei lá Vestido salopé de macacão De ordineiro Sei lá eu Que é Sei lá que tecido é esse Mas parece um veludo Mas eu não sei se é veludo mesmo Mas Este vestidinho aqui Que ele é bem Fodadinho Também ficou meio Levemente confidinho Talvez eu gostaria de De Diminuir um pouquinho Mas eu usei ele mesmo assim Ficou com a regatinha branca Mas ficou lindíssimo Perfeito E eu não lembro o preço das coisas, tá? É isso Aí temos Este contente aqui Que não sabe E não sei o que eu vou fazer da minha vida com ele Porque Isso aqui É extremamente transparente E esse troço Neste formato aqui Tá? Nem o sutiã meu funciona Com isso aqui, tá? Praticamente, tá? Eu posso ver Se o sutiã branco Só que assim Não funcionou Sabe? Ficou Meu sutiã não cabe aqui mesmo E vem Esta saia aqui Que Tem duas fenduras aqui na frente Só que a fenda Ela vai A deduzinho Então Eu tenho que Primeiro eu tenho que cortar Ela lá embaixo Porque ficou enorme E eu teria que Prender um pouquinho Só aqui Pra não Aparecer demais Eu vou fazer tudo O short Mas se não Vai ficar parecendo O short Pra sempre Então Havia a possibilidade De eu querer É Não sei se a palavra Devolver Este aqui E a mesma coisa Mais ou menos Com este aqui Que No corpo em si Ele ficou Do tamanho Perfeito Nossa Ficou muito certinho Só que Ele é um Mídia Assim Com uma fenda Que está Aqui Só que Meu peito Ele não cabe De jeito nenhum Nesta parte aqui Então ficou muito Siquíssimo Muito Siquíssimo Tô totalmente Sem lógica O meu peito Neste aqui Então Eu achei que ele Se eu vou querer Trocar ele Ou não Tem que ver se já Tipo no máximo Uma semana Pra poder devolver Porque tem Mesmo o máximo Pra fazer O sol Pra devolver E A última coisa É Isto aqui Que era um conjunto Com quatro Blusinhas Que são Assim Eu adoro Essas blusinhas Com essa golinha Aqui Então são Regatinhas Assim Crópides Eles são Crópides Mais compridinhas Então se tu coloca Com uma calça De cintura alta Ele fica Ele tapa a barriga Pelo que Eu percebo Então eu No geral Talvez eu dobraria Um pouquinho ele Tipo daria Pra usar Das duas formas Mas eles são Nesse formato Então é uma preta Esse único Que eu lembro Acho que foi uns 80 reais Os quatro A branquinha Uma Cinzinha E uma Rosinha Eu acho que foi isso Eu tenho que ver Se o que eu vou fazer Com o conjunto E o vestido vermelho Se eu vou realmente Querer devolver O que eu vou fazer Com eles Eu tenho tanta preguiça Dessa parte Não sei o que eu vou fazer Mas enfim Tá? Enfim Mas eu fiquei triste Porque o vestido vermelho De resto ficou perfeito Se eu comprar O tamanho maior Eu vou ter que Provavelmente ajustar Ele inteiro Porque ele Daí vai ficar largo No resto do corpo Enfim Então eu tenho que ver O que eu vou fazer E é isto É isto Ou eu tenho que ver Se eu vou Ou se eu vou Ficar com a saia E tipo Foda-se o blusinho Porque eu nem lembrava Que o blusinho é vinho Pela saia Pela saia mesmo Não Pela Pelo colo Então eu tenho que ver É isto Ver isto E Enfim É isto Olá Olá Bom dia Bom dia Hoje é segunda-feira E Fui para a academia Estou com uma dor Nas minhas costas Desde que eu acordei Eu acho que eu dormi Torta Tenho que ir E os travesseiros Direito Enfim É Enfim Fui para a academia Tremei minhas perninhas Amanhã eu vou treinar Perna de novo Porque hoje eu fiz O C Amanhã o A Quer perna de novo Daí Quarta Eu sei que O B Quebraço Enfim É Já lavei meu cabelo Agora é 10h37 Estou trabalhando Já faz um tempo E Enfim Fui na farmácia Já Já fui Fui na academia Fui Ver a minha bota Porque a minha bota Está no sapateiro Daí eu queria ver Se tinha algum prazo Para ela Não Ele vai ver ainda Se eu conseguir material E É isso Enfim É isso Eu vou Trabalhar até umas 6h 6h e pouca E é isso E Está começando hoje As reuniões Do outro time O surto O surto Eu tenho reunião com outro time De tarde E amanhã eu tenho 80 reuniões Meu Deus Cara Meu Deus Eu tenho umas 5 reuniões Ao mesmo tempo Amanhã Cara Sério Sério Ai Impossível Não sei o que eu vou fazer Sinceramente Não sei o que eu vou fazer Mas enfim Enfim Ai Eu sei o que eu vou fazer Com 8645 Maravilha Sério 2 Tenho que Enviar mais um monte de coisa Hoje E Até lá Que mais Não sei o que eu vou fazer A vida Cara Vai ficar torto Eu não vou botar isso na minha frente Pra não Dar pra eu levar Amém Peraí Ai meu Deus Eu apenas saí Da minha sexta reunião E última Graças Deus Que eu não aguento mais Agora vai Que eu não aguento mais E amanhã eu tenho mais 4 reuniões Tá Era pra eu ter mais Hoje Mas não deu Entendeu Não Não Tinha tempo Coisas estão começando a se juntar Então não Tempo Tá E é isso É isso Ah pelo menos uma coisa A gente tá começando a se juntar Cara Eu acho O Eu 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 acho O O fato De que Eu Simplesmente É Eu Simplesmente Não sei se o que eu tava falando E lembrei Eu adoro o fato de que eu simplesmente passo uma semana assim Conseguir fazer um troço direito E aí Do nada Eu O negócio vai dar certo Tipo eu começo a fazer as coisas começam a dar certo Sendo que eu passei uma semana sem conseguir fazer um negócio Porque não tava Não tava dando certo Parece que virou um Na minha cabeça As coisas começam a dar certo Então não tem menos uma coisa pra me atormentar Porque eu espero terminar isso logo E eu ainda tenho umas Um mínimo uma hora e meia Talvez duas Pra trabalhar Então Talvez mais do que duas Pra trabalhar Então eu vou tentar realmente terminar isso hoje Porque não tá fácil Tá Não Ai quantos reuniões até amanhã Adeus Amanhã eu tenho Meu Deus Não vou falar um dar tato Não porque Enfim Uma Duas Três Quatro reuniões E uma delas Ai Continuamos com uma delas Vem dia 15 Que bosta Bom Pelo menos o meu pai Costuma chegar com a Brana Meio dia 20 Então Vou tentar Três Assim Pro almoço Enfim Deixa eu tirar Será que eu não Ai Vou deixar Porque eu não sei Se eu não vou participar Enfim Não sei Só que eu não vou Porque eu não vou Pro escritório Pra ver isso aqui Mas vai ficar aí Por enquanto Entendeu? Eu tiro Ai Esse 1x1 aqui Eu vou tirar daqui Expluí dessa ocorrência Ok Expluí a ocorrência Foda-se Blu Não tem uma coisa Menos na minha lista Enfim 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 Tá Não Eu tô caótica Enfim Tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai eu acho que nem apareci Nem falei sobre isso Eu acho que não apareci aqui Desde de manhã Foi tão caótico Meu dia inteiro Foi o seguinte Eu falei da face reuniões Falei da face reuniões Mas Vamos explicar o rolê Tá Eu fui pra academia Cheguei na academia Era nove e pouco Não Era oito e pouco Daí eu fui tomar banho Daí tá Daí eu fui fazer um ovo Pra comer um ovo Porque agora Se eu vou pra academia Eu como ovo Ai Aí Eu Beleza Daí meu ovo Deu muito cunho Daí eu não sabia O que que tá acontecendo Daí eu fui terminar De conseguir comer Eu fui conseguir comer Meu ovo Já era Nove e quarenta Tá E aí Dez horas eu tinha reunião Que era a primeira Daí eu tive reunião Das dez às onze Daí eu consegui trabalhar Das onze Ao meio dia Que foi quando as coisas Por algum motivo Daram certo Sei lá eu como Aí eu tive reunião Do meio dia Ao meio e meia Daí eu almocei Daí eu tive reunião Das cinco pras duas Às duas Eu tive reunião Que era das duas Às duas e meia Mas às três horas Eu tive Das duas às três e meia E três horas Eu tive que sair Às três e até reunião Eu tive reunião Das três Às três e quarenta e cinco Eu acho Porque Era pra ser até às quatro Mas deram Sobrou quinto minuto E aí agora Eu tinha reunião Das quatro às cinco Mas aí terminou Quatro e meia Tá No resumo do rolê Tá No resumo do rolê De tudo Amanhã Amanhã já tem mais coisa Mas aí amanhã Amanhã Não vai ter nesse blog não Não vai ter nesse blog não Eu preciso achar Onde é que eu enfiei A figurinha Minhas figurinhas repetidas Do álbum Porque eu tô um pouquinho Casquetada Porque achei Porque eu não tava achando ela Mas acabei de achar Se eu vou trocar isso aqui Pelo amor de Deus Eu preciso muito trocar isso aqui Tem muita figurinha aqui Pra trocar E ver se a Brenda consegue Trocar elas pra mim E ver no que que vai dar Se eu tenho Curinha extra Não sei pra que que ela vai me servir Ela tá virada Enfim, mas eu tenho que trocar isso aqui Pra eu poder comprar mais figurinhas Porque eu queria poder Comprar mais figurinhas Depois que eu trocasse a outra Não rezamos Mas eu preciso descobrir Como eu vou trocar figurinhas Ok Ah, enfim Cara, enfim Enfim Aconteceu tanta coisa Que até no álbum da foto Eu me perdi, tá É isso Eu me perdi Sei lá Vida me fez repensar 500 merdas Enfim Enfim Dia 28 Eu vou comprar meu planner Que eu só não comprei ainda Porque eu quero Não ter que pagar frete Então eu só vou comprar ele Quando tiver perto da Black Friday Quer dizer Quando der pelo menos um mês Pra Black Friday Que daí eu posso Ficar o mês inteiro Com o negócio lá Que eu esqueci Pra mim comprar o próximo vídeo de Natal Na Amazon também É o plano É o plano E é isso E é isso Eu tenho dois minutos Pra finalizar esse vlog Antes da minha reunião Então É isso, tá Hoje é quarta-feira Então eu estou finalizando O vídeo de ontem Caótico É isso que eu posso ajudar Estar fazendo levemente caótico Tive seis reuniões E Tá difícil Hoje eu tenho mais Enfim Enfim É isso Eu tenho três Para finalizar esse vlog E é isto É isto É isso É isso É isso Eu também quero jar